Fala galera, estamos aqui no segundo dia de Geri, não, já não sei, já perdi as contas do dia mas é o segundo dia de passeio, daqueles passeios clássicos em Geri que a gente está fazendo com a Jeg Alado e hoje a gente vai fazer o lado oeste aqui basicamente tem dois passeios principais, que é o lado leste e o lado oeste o lado leste que a gente foi ontem, que vocês já viram os vídeos aí tem alguns lagos incríveis, restaurantes, etc e tal e hoje do lado oeste a gente vai ver muita duna e em vez da gente ir de bug, a gente vai de quadriciclo meu irmão, eu já sonhei pilotando esse trem, viu? vamos ver, bora! galera, aqui a gente vai pegar uma balsa agora e tem os balizadores aqui do quadricípio que a gente não está apto a colocar dentro ali, ó galera, aqui a gente vai pegar uma balsa agora e tem os balizadores aqui do quadricípio que a gente não está apto a colocar dentro ali, ó aqui estamos no Mangsico, galera, que são um monte de balanço para você tirar foto, além do Mangsico, né? tem rede, tá vendo, ó pra quem curte um rolê instagramável, geria altamente tem vários pontos pensando nisso é, gente, não teve jeito tive que subir num trem desse aqui, ó da gastura, mas é bom vamos aqui na produção o menino tá, tá um ó, oi segura aí na foto é só viagem e diversão vai, pode galerinha, chegamos aqui nas dunas já tem aqui um esquibunda e tem depois o toboágua eu não vou descer no esquibunda não, porque você cai no sólido e come areia então eu vou no toboágua e aí o o o o o o o E aí galera, qual é a nota para esse moleque? Nossa, nota mil. Destaque do dia. Só quero uma barraquinha. Um motorzinho para ficar trazendo também seria legal, galera, porque o negócio é você subir de volta. Aquela é a subida. E aí, meu filho, não tem segredo. É força nas canelas. Aqui é 20 reais para 3 decidas. E é isso, se quiser de novo, você vai lá e paga mais 20 reais e 10 mais 3. A lagosta a gente vai abrir ao meio, faz estrelhado na brasa. Se gostar de olho, faz o meio a meio. O camarão tem a opção de ser ali, óleo, grelhado. Aí isso já vai vir tudo. Baião de 2, vinagrete, farofinha, limão, tudo junto. E se precisar que eu ponha mais um baiãozinho, vinagrete, é tranquilo, viu?